Dois que atrasos traz a alegria Com presentes ele contagia Onde passa deixa a magia Sua presença é pura energia Com um sorriso ele reluz No pacote sempre uma luz Não importa o que você diz Ele é o amigo que conduz Mr. Price, Mr. Price Com você o mundo é mais Oh, 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 oh Receber amor em cada tom Cada presente tem brilho Um toque especial, um trilho De felicidade espalhando o ar Mr. Price é de encambar Às vezes é dor, se às vezes for Sempre carrega o melhor amor Com suas mãos de mil calor Ele é o mestre do fulgor Mr. Price, Mr. Price Com você o mundo é mais Oh, 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 oh Receber amor em cada tom Mr. Price, Mr. Price Com você o mundo é mais Oh, 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 oh Receber amor em cada tom Então você é o mundo é mais Não é bom receber amor em cada tom Cada presente tem um brilho Um toque especial, um trilho Um toque especial, um trilho De felicidade espalhando o ar Mr. Price é de encambar Mr. Price, Mr. Price Com você o mundo é mais Oh, 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 oh Receber amor em cada tom Cada presente tem um brilho Um toque especial, um trilho De felicidade espalhando o ar Mr. Price é de encambar